Música Bom, vamos começar senhoras e senhores, isso que a gente chama de LOL Live, LOL Live é a diversão, tudo que é bizarro, tudo que é absurdo está aqui, então eu gostaria de chamar um cara muito especial para dividir o palco comigo agora, recebam com muitas palmas aqui, Serguei senhoras e senhores! Vem cá, Serguei, vem Serguei, olha o Serguei, ae garoto, dá o microfone, dá o microfone para o Serguei, aqui o microfone, vem cá, é o 5, é o 5, olha o Serguei, Alright, está muito fraquinho, sobe o som e abre e me dá, sobe o som e me dá o reverber, por favor? Reverber? Essa puta negócio eu trouxe, eu não entendo essas coisas. Reverber e o som, obrigado, agora vamos chegando lá, abre mais a voz, obrigado, obrigado, e o reverber, ok, Serguei, eu vou cantar para vocês, um blues, cry me a river, se eu chorei um rio por você, porra, você pode chorar um rio por mim? Serguei, Serguei, deixa ele plugar o violão ali, eu vou cantar, deixa ele plugar o violão ali, peraí, pluga o violão aí, paraí, deixa o mano plugar o violão, coitado dele ali, paraí, vamos lá, vamos começar com uma música, depois a gente tem perguntas, prepare suas perguntas para Serguei, Serguei, não sei se você sabe, ele tem 146 anos, vocês podem perguntar sobre outros momentos da história do Brasil, várias coisas, para o Serguei, vamos lá, agora é o Serguei. É na guitarra, Diego Briss, que é um dos grandes guitarristas de blues e rock'n'roll no Brasil, da banda Pandemônio. atkan na OW Тоque a senhora a senhora a senhora a senhora cria Ele criou me a river Ele criou a river Over you You drove me Near, you drove me Out of my hands But you Never shared a tear I remember Baby, I remember All that you said Told me lovers To play piano Told me you went through With me And now You say you rock me Or maybe just Blue, blue, blue Maybe you can climb Climb your river Cry me a river Cry me a river Cry me a river Over you Muito bem Este é o Serguei Serguei, você tem outra música, pessoal? Vem cá, vamos fazer a música que eu dediquei a você Muito obrigado, Serguei Mais alguém Vamos fazer o seguinte Antes do Serguei cantar mais uma música Depois a gente tem Marcos Castro aqui Para cantar umas musiquinhas para vocês também Ó, alguém tem uma pergunta para o Serguei? Qualquer pergunta Faça, querida Você sempre escreve Você sempre escreve Eu estou repetindo Porque ninguém está ouvindo porra nenhuma O que você está falando Você sempre escreve Ele sempre escreve Para saber que vai gozar colorido Eu quero saber qual a diferença Entre gozar monocromático e gozar colorido Qual a diferença entre gozar monocromático e gozar colorido? Tá bom É uma boa pergunta Qual que é a diferença, Serguei? Entre gozar monocromático e gozar colorido? Gozar duas cores ou gozar uma cor só? Ou uma cor só? Ou sei lá, eu que Qual é a diferença? Tudo faz a cor aí, não importa O que negócio é gozar, rapaziada É Então vem aqui Ó, vamos fazer o seguinte O YouPix é só diversão Então vem aqui que a gente vai gozar na sua cara Não, vem aqui Não, vem aqui Porque aqui a gente Não, não, não Tá bom Hoje não Outra vez aqui Mais música, mais música não Mais pergunta Quem tem pergunta, faça Faça, querido É, é Serguei Ô, Javan, caralho, Javan Você quer nos fuder, Javan Eu queria perguntar para o Serguei aqui Quando ele descobriu Como é que foi Quando ele descobriu Que ele era pansexualista Quando ele fazia parte do pansexualismo Javan, ô, Javan Eu queria que ele tocasse O burro cor-de-rosa Serguei, Serguei Ele perguntou para você Como é que você descobriu Que você era pansexualista Ele não está nem aí Nem aí Nem aí Está na vibe dele Está na vibe dele Foda-se Ele está cantando para o outro lado Está cantando para o outro lado Só para trás e deixa ali Esquadra ver o que está Essas coisas A gente fazia de companhia Fora a passagem de som Mas agora sempre mais rock e roll Vamos lá Para isso, Serguei Onde está a passagem de som Amém. 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 Muito bem. Tudo bom, querido? Belezinha? O microfone não tem problema. Eu tenho um ótimo pra você. Pode pegar. Tá aqui o microfone. Fica à vontade. É isso. Ótimo. Deixa ele usar um pouquinho o microfone. Deixa ele usar esse aqui um pouquinho também. Ó, usa também você um pouquinho. Não, você não quer? Ah, você não vai fazer backing vocal? Você vai fazer só uma... Ah, você vai tocar, entendi. Perfeito. Você vai tocar, no caso, violão. Porque é a única opção que a gente tem aqui. É só violão, né? Ah... Pode ser. Não, pode ser. É a única opção. Tem que ser. Tem que ser. Porque só tem um violão. Vamos lá, então. O que você vai fazer? Qual foi o microfone que ele lambeu, Serguei? Não, não lambeu. Era... Era... Ele chupou. Muito diferente. Caraca. Fica tranquilo. Não tem problema. O que é lamber o microfone pra quem já fodeu uma árvore? É complicado, complicado. Tá? É só uma correção, rapinha. Escopel. Escopel. Tudo bem. Tá bom? O mundo mudou agora. Vamos lá, então. Ó, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Você vai falar que música você vai fazer? A gente vai fazer uma versão de Time Over Alive do Green Day, tá? E antes eu posso falar só um pouquinho, pessoal. Pode falar se quiser, Gabriel. Eu tô feliz que tem alguém falando comigo aqui. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô feliz, né? E... Porque as pessoas sempre perguntam como é que é ter um irmão gêmeo, se é legal, se não é. Aí eu digo que é e não é. É porque nós somos gêmeos. Vocês podem... Vocês estão aí pra comprovar isso. Gêmeos são diferentes, são únicos, são especiais, né? Não especial do tipo... Mas... Especial nesse sentido. Existe encontro de irmãos gêmeos. Tá? Vamos aí. Tá? Pode continuar? Não. Pode comprar o que você quiser. Existe encontro de irmãos gêmeos. Não existe, por exemplo, encontro de irmão mais velho, tá? E a parte chata de ter irmão gêmeo são as perguntas idiotas que as pessoas fazem. Perguntam, por exemplo, meu aniversário em janeiro. Daí as pessoas perguntam, ai, quando que é o aniversário do teu irmão? Isso prova até uma certa ignorância, porque gêmeos podem nascer em dias diferentes, tá? Eu e o Rafael, nós temos três anos de diferença, tá? Então, essa próxima música que nós vamos tocar agora, ela não é mais ou menos assim, ela é exatamente assim. Sabe o que eu faço? Sabe qual é a parte de ter irmão gêmeo também? Se você morre, sua mãe, tipo, tem outro ali. Tem... Igualzinho! Tipo, foda-se, perdemos só um, temos dois, né? Ah! Deu o quê? É uma parte boa também. Outra coisa legal também são peças sobressalentes. Um dia você vai precisar de um pulmão, um coração. Ótimo isso. Tá ali, né, cara? Tá ótimo. Tá? Vamos lá, então, a paródia de Green Day. Com vocês, Gabriel Skopel. Ou Skopel? Não sei, Skopel. Desculpa. 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 Quem souber pode cantar junto, tá gente? Será que quando um deles quer fazer um pouco, o outro diz legal e espera um tempo? Todo mundo na palma, hein? Me acompanha. Todo mundo na palma, hein? Me acompanha. Desculpa. 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 Tu é muito especial, agora me empresta dez real. Irmão, eu quero te dizer, tu é um cara bem legal, se tu não emprestar eu te bato. Aê! Muito bem, Gabriel Scoppel, parabéns, parabéns. Quero ver, ah, é que, ok, veio aqui, cantou, tem um irmão gêmeo. Agora quero ver você ter 78 anos, subir no palco e não morrer. Isso é que é foda. Ainda vai chupar uns microfones. Olha aí. Vamos para mais um, porque nós temos dois, vocês vão eleger quem é o vencedor. Não vai embora, Scoppel. Com vocês, ele quer um sucesso na internet e recebeu com muitas palmas, André Arteiro, senhoras e senhores. Tá bom, não é tão sucesso, mas eu conheço, foda-se. Vamos lá, André, que música que você vai fazer, André? Vou fazer Sexta Noite, que é a versão da Katy Perry. Katy Perry. Você estava preso no... Mas conhecida como Chupão no... Chupão no cu. Chupão. Cheio de indiretas esse nome aí. Fala uma coisa, André. Você estava preso no trânsito, é isso? Trânsito, aqui dentro. Eu estandei duas horas aqui dentro. Aqui dentro. Ah, legal. Tá caro. Vocês não viram o Serguei? Ele chupou os microfones. Não sei. Fica a dica aí. É. Vamos lá, então. André Arteiro, é sua vez. Tem alguém em minha cama Eu não tô fazendo drama Glitter pelo quarto inteiro E um bicho em meu banheiro Vontade de vomitar Sem engove pra tomar Barb chama o Raul Tem um chupão no meu U Fotos dessa night Já estão online no FUD Meu Deus Não dá pra lembrar Pra que fui tomar Red Bull Não Na sexta noite Não me lembro de dançar Naquelas mesas de bar Eu queria te beijar Na sexta noite Meu cartão foi estourar Com os escuros do bar Sem dinheiro pra pagar Na sexta noite Nós pelados pelo par Se agarrando lá no tar Fazendo homenagem Na sexta noite Não dá pra continuar Sempre penso em parar Ah, uou, na sexta noite Lá vou eu, meu bem Hoje nem fui trabalhar Onde o carro foi parar Cadê meu IPVA E a pé não vai rolar Tem um louco no meu pé E acho que eu tô com chulé Veio um guarda me prender É melhor não atender Fotos dessa night Já estão online No FUD Meu Deus Não dá pra lembrar Pra que fui tomar Red Bull Não Na sexta noite Não me lembro de dançar Naquelas mesas de bar Eu queria te beijar Na sexta noite Meu cartão foi estourar Fomos expulsos do bar Sem dinheiro pra pagar Na sexta noite Nós pelados pelo par Se agarrando lá no tar Fazendo homenagem Na sexta noite Não dá pra continuar Sempre penso em parar Ah, uou, na sexta noite Lá vou eu, meu bem Na sexta noite Quero ver comigo, vamos lá Hoje é sexta 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 Na sexta Na sexta Na sexta Não me lembro de dançar Naquelas mesas de bar Eu queria te beijar Na sexta Na sexta Meu cartão foi estourar Fomos expulsos do bar Sem dinheiro pra pagar Na sexta Na sexta Nós pelados pelo par Se agarrando lá no tar Fazendo homenagem A pro ar Na sexta Não dá pra continuar Sempre penso em parar Na sexta Na sexta Na sexta Na sexta Na sexta Lá vou eu, meu bem Aê! Muito bem, André! Muito bem! Eu tenho algumas perguntas pra te fazer Primeiro De onde saiu a porra dessa flauta? Que não tava Ele apareceu do nada Onde tava essa flauta? É segredo Não é segredo, eu sei exatamente E outra pergunta Da onde você tirou que hoje é sexta-feira? Eu deveria cantar amanhã Mas não deu tempo de mudar Pra hoje é quinta Muito bem Alguém tem alguma pergunta, não entendeu alguma coisa? A acústica aqui do Porão das Águas é maravilhosa A gente entende toda a letra das pessoas Eu não entendi uma palavra, mas tudo bem O Porta do Cressão se divertiu Muito obrigado a você e a Iris por não irem embora Basicamente Obrigado por todo mundo Daqui a pouco vai voltar o pessoal, vocês vão eleger Palmas pra onde é, senhoras e senhores O cara pegou trânsito E essa porra é de graça, esse tipo tá aplaudindo mais do que isso Ninguém tá pagando E vocês não foram expulsos Algumas pessoas foram Vamos lá então Senhoras e senhores, com vocês Marcos e Matheus Castro, uma salva de palmas Muito bem Marcos, você pegou o microfone É o microfone de Serguei? Não tem problema Vamos lá Me diz uma coisa Ó, quem já ouviu a música dos meninos na internet? Por favor Muito bem Oito pessoas É um sucesso, pessoal Uhul Não, já tem O pessoal não levanta O pessoal é tímido Como é que surgiu essa história? Não, para Ó, o microfone aqui não tá funcionando Tá desligado Não, é o seis Opa E Estão me ouvindo agora? Agora foi Agora foi Tá, agora foi Da onde surgiu o Marcos? Marcos, eu conheço, Marcos é comediante de tend-up também Da onde surgiu essa Esse lance de começar a fazer músicas e paródias? Cara, na verdade, assim Eu comecei fazendo Eu comecei fazendo um vlog Que é uma coisa super original E aí E aí eu comecei Eu fiz um vlog sobre videogame E eu queria terminar o vlog de videogame com uma música Porque eu sempre toquei violão E eu queria Queria fazer alguma graça Aí eu falei Meu irmão sabe cantar Eu sou meio negação Aí eu falei Bom, vou chamar o meu irmão Mas assim, muito, muito do nada Eu falei Vamos fazer alguma coisa E a primeira música que a gente fez Foi na hora Tipo, como saiu em 15 minutos 20 minutos Aí ele falou Beleza Eu acho que saiu sim uma hora A gente ia desistir Eu vou te fazer a mesma pergunta E você responde de uma maneira divertida Porque essa foi chata Marcos Castro Como começou a ideia das paródias na internet? Tava eu, o Matheus E se erguei numa árvore trepando E aí a gente resolveu Boa Vamos fazer uma música Vamos Legal Vocês são irmãos? Somos É muito legal saber disso Beleza Porque a história tava indo pra um caminho muito ruim Entre irmãos aqui Vem cá E começou a bombar pra caramba Esse lance Como é que é? O que a galera diz bastante na internet pra vocês? Qual é o mais feedback que você recebe? O maior feedback que a gente tem Que falam que o meu irmão parece o Messi Eu não acho que ele parece Vocês acham que ele parece? É o Messi O Messi É o Maris Quem que acha que ele parece com o Messi? É o Maris Nada a ver com o Messi É do caralho isso A gente faz lá Faz a edição Toca Grava o áudio por fora Aí tipo Fica esperando Aí chega um comentário no e-mail Tu abre lá No celular Porra, é do caralho É o Messi É o Messi É do caralho Vem cá Alguém tem pergunta pros meninos aqui, gente? Alguém tem uma pergunta? Tem treze... Aí, vai Fala, querido Quem é Messi? Messi Deixa a mina, pô Ele é loira, coitado É o Messi dos Magos Você ouviu falar? É É da Caverna do Dragão O Messi dos Magos Messi dos Magos Ah, desapareceu Ah, filha da puta Velhinho, filha da puta Que é igualzinho, né? Eu queria ter participado da Caverna do Dragão Só pra vir o Messi dos Magos Eu ia falar E aí, velho, filha da puta Eu não vou virar pro lado, não, velho E agora? Fala essa porra, seu velho, filha da puta A toda hora fica zoando É, fica zoando Não vou virar pro lado Unicórnio ou caralho Unicórnio não Que eu não vou nem piscar Me larga, Eric Eu não vou sair daqui Quem mais tem perguntas aí pros meninos? O pessoal muito curioso com a carreira Agora uma pergunta super inteligente agora, por favor Uma pergunta, qualquer um Comedians? Comedians é o meu bar, é o meu bar Maravilhoso Augusta, Rua Augusta 1129 Eu tenho um bar na Rua Augusta, senhoras e senhores Sim E minha irmã não trabalha lá É bom deixar claro Minha irmã não é puta Já, já fui Inclusive eu pedi a minha noite em casamento lá O Rafinha tava lá É verdade E pedi Eu vi na internet dele fazendo É, tem no YouTube É só procurar por burrada em público Vamos fazer uma música aí Vamos Vamos fazer uma música aí Só precisa do violão? Precisa de alguma coisa a mais? Só precisa do violão aqui Violão, perfeito Jovan, liga essa bagaça aqui, Jovan Microfone o violão deles aqui Vamos lá Não vai ser tipo assim o André Arteiro, tá bom gente? Que é como foi a outra performance Mas é legalzinho Vamos lá Alguém tem uma pergunta pra mim? Pergunta Amanhã tem Fala Você Oi? Não, eu vou beijar Eu, eu, eu tenho uma pergunta Eu beijei todo mundo Eu tenho uma pergunta Aqui Parabéns Fala aqui É, o Marcos Castro, ele é mestre em matemática Queria saber quando que você Porque matemática é teoricamente uma área muito séria Quando que você deixou de ser Não deixou de ser, mas largou a matemática meio pro lado Pra poder ser comediante de stand-up Quando começou a dar dinheiro Uma questão de ética Mas, mas você chegou a atuar na área da aula Não sei se foi licenciatura ou bacharel Eu fiz mestrado em matemática O que é uma coisa super relevante Acho que o pessoal está super interessado em saber isso E não, eu cheguei a dar aula na faculdade Mas aí comecei a fazer comédia Fiz no Comedians, né? E aí deu muito certo Comedians Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Algum de vocês conhece a música Forever Sozinho Que a gente tocou? Ah, olha só Que legal, legal Foi o meu recorde Porque nem em casa Mentira Então vamos... Meus pais ficam vigiando o YouTube o dia inteiro O dia inteiro O meu pai tem uma conta no YouTube Ele xinga quem xinga a gente É? É verdade Não, verdade Vamos falar qual o nome da conta Mas se você estiver vendo isso Do caralho Pode voltar qual é a conta? Não, não pode Ah Meu pai é troll, cara Não As vezes no pulmão dessa noite Eu fico aqui trolando nós dois Eu fico cuidando acordado Juntando os mim de agora e depois O que eu sou forever, Antônio O que você fica de mim, mim, mim O que você não toma uns bons trinque Não sou nem quero ser o seu first Vem cá vai ter bolo, meu bem Eu tenho meus desejos e planos Olha, é isso Mamilos Só mostro pra você e mais ninguém Sua linda Se você usa dorgas e some É tenso eu gostar de alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que aí fica a dica Fala que me ama Só que depois toda chora Ou você é feio ou só quer festa duro Ou você é feio ou só quer festa duro Onde está seu Deus agora? Onde está você agora? Ae, muito bem Bonito Cidade Vamos mais uma, Marcos Vamos mais uma Vamos mais uma A gente tem a... Ó, tá vendo? Jamila já achava você parecido com o Messi Tem uma que já grita aqui que quer dar pra você Que é o poder da arte, né? Eles estão falando Deixa eles Deixa o pessoal Aqui é assim Deixa o pessoal falar O dialeto As outras músicas que a gente tem são da... São músicas de paródia de videogame Que a gente intitula Um joystick e um violão, né? E a gente tem uma... Uma música que eu acho que vocês vão se identificar É... Qual de bochecha A unha sem asa Charmando e sem brasa Sou eu Assim sem você Sonic sem mola Ash sem pokebola Sou eu Assim sem você Por que que tem que ser o galcinho A Dari Yoga Fire em mim Essa fase do elefante É muito irritante Na tela nunca dá You win You win Arlejo sem carrinho Beijo sem passarinho Sou eu Assim sem você Lara sem peitaço Globo sem nenhum braço Sou eu Assim sem você Na fase que eu quero passar Eu perco justo no chefão Achava que era fácil Fiz papel de palhaço E ainda machuquei minha mão Eu tô cansado de tanto perder Por isso eu quero jogar com um amigo Mas não consigo jogar com você A internet tá de mal comigo Eu tô cansado de tanto perder Por isso eu quero jogar com um amigo Mas não consigo jogar com você A MSN tá de mal comigo Por quê? Mais palmas, caralho! Muito bem Obrigado Você falou que tinha uma música nova Que não tava na internet Pois é Tem uma música nova Que a gente terminou hoje Agora Mas antes de você tocar Qual é exatamente o canal do YouTube Pra galera que não conhece O nome do meu canal É uma bosta É Marcos CCT Então procura por Marcos Castro Que é meu nome E que eu acho que é uma escolha ótima Pra um nome E você coloca lá Que você vai achar Marcos Castro Tem vídeo estandar Mas você acha as paródias também Tem outros vídeos Do casamento, inclusive Se não, pode procurar por Poréga sozinho Ou um joystick Que é um violão Mas se não lembrar O meu nome é Marcos Castro Por que Marcos Castro E não Marcos e Matheus Castro? Porque o canal é meu E... Agora... Eu fico preguiça De fazer o meu canal Por que o MMC? O quê? Não, não É Marcos CCT É porque era meu sobrenome Era não Ainda é As iniciais do meu sobrenome E não tinha Marcos Castro Não, excelente ideia Muito fácil do pessoal memorizar Vou dar Marcos Castro Sei lá Vagininha Pessoal lembra direto Põe sempre um palavrão Pessoal nunca esquece Isso seria bom Na verdade Marcos Castro Tem muito no México Tem muito Na espanha de Marcos Castro Tem muito? É um cantor brega Marcos Castro Aliás, se você entrar em MarcosCastro.com Sai um site foda De um cara De um cantor mexicano brega Sério Fica isso aí pra vocês Trever de carne E o .br é o dele Ele não tem site Eu não Um dia A gente fez uma música hoje E eu acho que o meu irmão Você sabe a letra já? Não Então a gente vai tocar aqui Se vocês Se a gente errar Porque a gente fez agora Então Se a gente errar Eu tô lendo aqui Você que vai errar É Mês que vem A gente vai botar no YouTube Ou não Quem sabe Na verdade Quem vai ditar isso é você Se for uma merda A gente não vai botar Essa é uma música Em homenagem Aos nossos ítomos Do videogame Power up Bônus e vida Coração Da energia Phoenix Town Me ressuscita já Jogarei com Mário Com Luigi Até contou Com a princesa Ah não vou Só tem beleza E nada faz Não escolho ela Mais Quando perco o HP Eu uso o item E fico bom Isso inteiro RPG Inclusive do Pokémon O Anap Estrela Pena Moeda E flor Me dá Vou ganhar Ao pular No monitor Mana E poder Eu ganho Quando tomo Moção Para poder Abacalhar Como chapão O Anap Estrela Pena Moeda E flor Me dá Vou ganhar Ao pular No monitor Mana E poder Eu ganho Quando tomo Moção Para poder Abacalhar Como chapão Salão de golfinho É boa É boa cara Põe na internet Ou não põe na internet Ajuda o cara aí Não cara Muito legal Vai mais uma aí Marcos Eu não quero mais falar Tem a do Aquarela Me fala uma coisa O que o canal E eu sei que está bombado Para caramba Vocês estão fazendo Um negócio muito diferente Que é muito legal Mas o que o canal Já trouxe de bom Assim legal Vocês já comeram alguém O show está lotando O teu irmão O teu irmão Faz um cover do Messi Internacionalmente O que que Cara A minha noiva Está dando com muito mais alegria É mesmo É verdade É porque eu sou um cara Do bem Não eu estou sabendo Não eu estou sabendo disso É porque a gente tem que transmitir isso Não porque O vídeo Sim Não assim Diferença Tipo Do caralho O pessoal cantar Isso é foda Isso é tipo Só isso Não eu estou falando Dinheiro mesmo Dinheiro? Eu sou judeu Eu preciso saber É porque o cara está lucrando Com o negócio Bia Vai rolar grana aqui? Não Então não Então não rola Alguém ainda pode dar um dinheiro Para o rapaz Mas assim O canal Eu entrei nesse vídeo O último que vocês fizeram E ele não aparece Publicidade nele Não está colocando Não É porque sim Porque é uma versão E tal É eu tiro ele Na verdade Como eu tenho outros vídeos Que não tem música Eu acabo ganhando É mentira Eu falei ganho dinheiro Eu acabo ganhando com AdSense Né? Na YouTube Só que eu ganho nos outros vídeos É malandragem De música não rola Na verdade É assim Eu não parei para ver Se Já para não encher o saco Eu não boto Entendeu? Faz muito bem Se você coloca No outro dia Os caras derrubam o teu vídeo Então É melhor fazer assim Beleza Olha só uma pergunta Se a gente assim Quem sabe Um dia fizer Um CD com a trilha sonora Quem aí acha Que talvez Fui com vontade Compraria? Baixaria Baixaria não Compraria Baixaria Cinquinhos 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 Cinco reais Cinco Quem pagaria Baixando Cinco reais Cinco reais É um salário mínimo A gente racha Tá bom então Então vamos cantar mais uma então Mais uma Aquarela Aquarela Tá em outro castelo Na copa com o melo Eu bato na primeira curva Troco com GTA E atropelo Uma prostituta Quero ir na fase bônus Mas o que me falta É só um anel Pois com sete esmeraldas E cinquenta anéis Vou voar no céu Apelando Apelando Com o Scorpion Sub-Zero E o geng de sul Contra o Vega Do randu Quem chora E o que me Sonic Boom Quando joga o Zelda Pega o ocarina E toca o luz Sobra essa caninha Muito bem Muito bem Ó jogaram dinheiro Tô rico Ai que beleza Senhoras e senhores A presença de Matheus Castro E Marcos Castro Uma salva de palmas Muito bem Obrigado Parabéns Olha Obrigado querido Valeu Parabéns pelo trampo aí Valeu Maquinho Obrigado Espera ali depois Valeu Ó vira boa Vamos quebrar Não é deles mesmo Vamos quebrar Já que não estão pagando Vamos quebrar tudo nessa forma Vamos lá Ó vamos decidir Quem foram os vencedores Da batalha de paródias web Caso aqui André Arteiro Entra E entra também O Gabriel Scoppel Entra aqui Vamos ver Vocês elegem Quem é o campeão da noite Vai ter uma final ainda Bia Amanhã final Amanhã tem a grande final Tá bom Entra Carol Snow White Quem ganha hoje Maravilha Vocês Oi Pode perguntar o que Quer me entrevistar Não tava muito Pode ficar à vontade Pode sentar Não tem problema Vamos lá Uma salva de palmas Para os irmãos Scoppel Ah muito bem E agora Um homem Que esconde uma flauta Aonde nenhum outro homem Um dia escondeu Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para André Arteiro Tá difícil Marcos Vem aqui Marcos Vem ajudar aqui Não sabemos Vamos mais uma vez Vem ajudar aqui a eleger Quem é o cara Porque eu sou surdo Vamos lá Uma salva de palmas Para os irmãos 93 Agora Ponto 7 Uma salva de palmas Para André Arteiro Ainda tamo na dúvida Não dá pra saber direito Os irmãos O André Tamo aí Agora é a última Pra saber mesmo Que é tipo regra Vamos lá Os irmãos André 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 Irmãos Eu não sei O que você acha Deu 93 A 82 Desse best E o vencedor são Não sei quem foi o maior Os irmãos Uma salva de palmas Mas não perca O canal do André No Youtube Como é que é o seu canal André Fala aí Tem problema Você fala que eu Projeto André Arteiro André Arteiro Vocês estão com o canal No Youtube também? Eu faço Nós viemos de Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Só pra participar Ele pegou trânsito Eles pegaram um avião Palmas para os irmãos cópia Chupa Brasil Tem gente de Caxias Assistindo agora? Sua avó está assistindo Eu tenho família em Caxias Eu tenho família em Caxias Eu tenho família em Caxias Um abraço pra minha família Mãe Mãe Pai Eu super amo vocês Quase expulsaram a gente daqui Hoje Eu os bombeiros Mas está tudo bem agora Bom gente Muito obrigado Pela presença de todos vocês Obrigado Amanhã tem mais E adivinha só Amanhã É sexta-feira Aí sim André Arteiro Aí sim Voltem amanhã Até mais gente Tchau tchau Beijo a todos Valeu galera Valeu